Tudo bom com vocês? Por que comigo tá? Pessoal, hoje eu vim aqui fazer uma rotina no Adopt Me E eu estou aqui junto com amigos Com o Alif Salve, salve Com o Italo Salve E com o David, mas ele não pode estar aqui porque ele teve que desligar Mas um salve, David Salve, salve Isso mesmo, agora vamos para a rotina Fui Ai, ai, eu vou acordar meu filho Pode entrar Ô, acorda Acorda, meu filho Ah, você arruma a sua cama e arruma essas coisas Tá, vou arrumar aqui Arrumei Tá, vai na cozinha Pode entrar Oi, minha, oi filha Oi, papai, tudo bem? Que dia é hoje? É sábado? É domingo? Ah, sexta-feira Hoje tem aula, deixa eu me arrumar, com licença, pai Com licença, pode sair da minha casa, vai, vai Vou me arrumar, pai, já volto Ai, eu acabei de me arrumar Vou lavar a nossa Pai, pai, tô pronta Ah, esqueci da minha mochila Esqueci da minha mochila Deixa eu colocar aqui minha mochila Hum, o que cabelo eu vou hoje? Hum, vou fazer esse penteado, muito bonito Esse, não sei lá O almoço pode, a Marina pode ser rosquinha? Rosquinha Rosquinha, rosquinha Hoje vai ser pizza Ah, tá bom É muito gostoso e eu tô vestindo minha roupa Na verdade não é minha roupa, é minha mochila Vai ter com pimenta Pai, vamos pra escola, nós estamos quase atrasando Vai lá, vem aqui filha, eu vou levar pro carro Eu só vou pegar meu lanche Peguei meu lanche Olha filha, eu tô falando antes de vocês Tá bom, vamos Quem quer mais rosquinha? Eu Eu Mas vai ter mais rosquinha pra vocês dois Tá bom, muito gostosa rosquinhas Rosquinha, rosquinha, rosquinha Ai, eu vou comer logo, eu peguei mais pro lanche mesmo Já vai pra comer Eu já comi Vai ficar sem fome também Hum, eu vou de patinete Eu também Vamos lá pra escola Você vem com a gente, papai? Não, Ju, eu tenho que ir trabalhar Tá bom Ai, as minhas amigas já estão mandando mensagem Elas estão pedindo pra mim ir logo pra escola Vamos, irmãos É, papai foi trabalhar, né É tão bom quando ele leva a gente, mas tudo bom Vamos lá pra escola Ai, oi Oi, professor Ai, que medo de professor, olha muito pedaço Vamos chegar na sua aula? Tá Quantos que é? Quantos que é? Mais um? Dois, professor Dois Dois Não, é dois, é dois, eu errei Nota A mais Nota A mais Aê Aê Tchau, professor Posso pegar a maçã? Pode Mais uma toque, na terra? Tá Quanto que é? Um filha, um vígula, um vígula, um vígula, um vígula, um vígula... Ah, o mil filha Sei lá Tchau, professor Menos A Menos A Menos B Menos A Ah, não. Vamos, irmão. Nosso pai já deve estar nos esperando. Cheguei, filhos. Eba, vamos pra... Onde nós vamos? Nós vamos pra casa? Parquinho. Uhul! Vamos para o parquinho. Vamos para o parquinho. Vou levar o seu irmão no hospital. Tá bom, vou ficar na escola. Oi, filha. Oi, pai. E aí, como tá meu irmão? Tá bem, mas tá muito doente. Se quiser, eu levo no parquinho. Tá bom, pode me levar lá. E você me deixa lá com a minha amiga. Ela disse que ela tava no parquinho brincando. Tá bom. Mas eu vou sentir saudade do meu irmão. Quando tiver notícias, me liga. Tá bom. Tá bom. Tchau. Obrigada por me deixar no parquinho. Tá bom. Tchau. Tchau. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo. Meu irmão tá no hospital. Mas bora brincar, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.